Fala galerinha, beleza? Mais um dia de viagem Vamos começar aí Tudo duplicado aí, chique macanizado Cansado já, meu irmão Fazer um ângulo meio que diferente aí Tamo no estado do Paraná, tamo no norte do Paraná Tamo viajando pelo aplicativo PX Se é uma modalidade aí quem tá acompanhando, sabe? Demora um pouco, viu gente? Daqui um tempo aí, mas... Eu acredito que daqui mais uns três passões aí Vai ter pra vários lugares aí, viu? Todo mundo vai poder ter essa opção aí Eu não vou ficar mais falando de... Explicando o que é, não é Eu sei que eu tô trabalhando e cuido da minha vida E dando isso, né? Fazer o quê? Já falei bastante sobre o aplicativo Expliquei Pra mim é tá bom Porque eu faço algumas viagens no mês Depois foco E fica tranquilo Fica bom quando ficar duplicado aqui, viu? Daqui a pouquinho nós tamo lá em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é É por aí Cadê meus amigos de Maringá? Tendemos aqui a do Borba Passando onda Xandaia do Sul Mauá da Serra Norte do estado do Paraná Eita, esse Tadão também é bonito demais, mano Tá assim, né? Tá em obra Só duplicar Aqui precisa duplicar, viu? É muito caminhão É muita... É... Muita logística envolvida nisso aqui Trabalhando Andando, rodando por aí O caminhão é gostoso, viu, gente? Eita, pô Não tem o que falar, né? Só deixa ser meio assim Mas tudo bem, né? Olha a paleta verdade Perigosa Não sei, viu? Se sou volvete Agora volvete Se tá pra lá Passando pra lá Mas é uma mendigaria Nesse país, né, gente? Pra ter um... Pra ter caminhão, né? É tanto imposto É tão caro, né? A gente não consegue ver Essas empresas comprando Esses caminhões Que nem tem na Europa Aqueles Scania 770 Aqueles FH 16 E não vê, né, cara? Aqui é caro, né? Aqui você que vendeu Vendeu a alma Pra poder comprar Só esses mega empresários E assim mesmo O pessoal vê a viabilidade, né? Porque não é só você ter um caminhão bom Você tem que ter estrada Você tem que ter condições de manutenção Tem que ter pessoal técnico qualificado Pra operar também E eu aconselho, viu, gente? Pra você que é... Tá começando hoje Vai começar Olha bastante como funciona Os painéis dos caminhões Como funciona os caminhões Porque tecnologia tá aí, ó Se você for fazer um teste Numa empresa E você não... Não for qualificado Pra operar a máquina E o outro for A vaga vai ser do outro, né? Então você tem que estar sempre qualificado Tem que estar sempre estudando O motor de caminhão Tem que saber dirigir de tudo Desde o caminhão velho Até o caminhão mais novo É Volvo, é marca É FH É Scania É Mercedes É DAF É Inveco É tudo O princípio é o mesmo, né? O que diferencia um pouco É a parte de computação de bordo De leitura Né? Mas o princípio é o mesmo Também nunca vi ninguém morrendo Porque não sabe mexer no painel O negócio é Cuidado na estrada A velocidade As empresas hoje em dia Elas cobram muito A média, né? A economia Muito, muito As empresas cobram Economia Gestão de pneus Velocidade Então é muito importante Que você sempre fique atento A esses detalhes, né? A economia Aprender muito Sobre direção econômica O grande vilão Nas empresas É É o diesel, né? É a maior parte do lucro A fatia maior E aí fica Vai pro diesel Então É muito importante A empresa Dar treinamento Você pegar Conhecimento Sobre economia Fazer média E saber operar a máquina Pra você poder fazer uma boa média Saber trabalhar no giro Saber no corte certinho do giro Pra você trocar de marcha Onde tem hora de você tirar o pé Aproveitar o caminhão Aproveitar a inércia do caminhão Pra você fazer uma média Evitar, né? Danos no veículo É O uso inadequado dos freios Isso aí dá desgaste de lona Dá desgaste de pneu Dá desgaste de... Além da fadiga, né? Que você vai ter Então você tem que ter cuidado com tudo Porque tudo que sai caro Pro patrão Ele tem que tirar de algum lugar, né? Por isso que o nosso salário Tá defasado desse jeito Ganhando gente de trabalho E ganha uma miséria Agora você imagina, né, cara? Você tá com um patrimônio Desse tamanho aqui, ó Imagina O patrimônio disso aqui Praticamente de Seiscentos, setecentos mil Com carreta e tudo E mais a carga e tudo Você vai Largar na mão do cara Por duzentão a diária Devia ser no mínimo No mínimo uns quinhentos, né, gente? Só que não, né? Como é que eu quero largar Um patrimônio desse aqui Pra você andar aí Nesse fim de mundo, ó Descer serra, subserra Te paga duzentão por dia A diária É muito pouco, né, gente? Aí você gasta aí Cinquenta, sessenta de comida Quando não paga banho, né? Aí te sobra Cento e trinta, cento e vinte Por dia Mas é aquela coisa Você não quer ter alguém Quem quer, né? A gente tem que brigar, né? Brigar por coisas mais fortes Pra ter mais É Ter mais valor, né? Pra que o nosso O nosso profissionalismo Deveria ser muito mais valorizado Você largar um baita de um caminhão Isso aqui um patrimônio Tá certo Tem seguro Carga tem seguro Mas, cara Independente disso, né? Se largar um patrimônio Isso aqui Pagar Duzentão a diária É muito pouco Mas aí a maioria das vezes É o próprio motorista Que está aqui Essa semana aí Eu postei aí No No Facebook Na internet aí O pessoal falando Um episódio do Pedro e Dubino Do antigo seriado Que tinha na Rede Globo Que era o Carga Pesada Quem conhece Sabe o que eu estou falando Quem não conhece Procura no YouTube Tá lá O cara está oferecendo O agenciador Oferecendo a frete Ele ia falar Eu não tenho preço Aqui não diz o valor Mas eu vou dar Pra quem fizer por menos O cara cantou Eu faço por mil O outro Eu faço por oitocentos O outro baixinho Falou Eu faço por seiscentos Aí tinha um outro lá Que gritou Não, eu faço por quatrocentos Só faz Trinta e pouco dias Que eu não vou pra casa Quero ver minha família E Com esses quatrocentos Aí dá pra mim tirar o diesel E eu vou pra casa Ver minha família Ela falou Pronto O frete é teu Aí o Pedro Que é o O personagem Ontem Falou Rapaz Tá certo Por que você faz Uma coisa dessa aí Vocês estão se vendendo Por pouca coisa Se vendendo Por porcaria Aí o agenciador Falou Você tem alguma ideia? Rapaz Dá pro primeiro que chegar E paga o preço justo É que seria o certo Mas é igual isso aí Hoje a gente tá ganhando Essa bicharia Só que também tem um detalhe Né gente Como eu tô trabalhando Com o aplicativo Esse dinheiro Não Me entra limpo Eu não tenho que me preocupar Com o caminhão Com a manutenção Com o pedágio Com o diesel Com nada Eu só tenho que me preocupar Encher minha barriga E levar a carga E ir embora É só Agora Eu não tenho que estar Me preocupando Com Eu tenho preocupação Né Só que Os cuidados Que eu tenho que ter Com a carga Essa é a minha responsabilidade Toda a minha responsabilidade Toda A operação Depende da minha De visibilidade Depende da minha De visibilidade É minha responsabilidade E a minha responsabilidade Tá sendo paga Por 200 reais Essa diária Pra mim Gerar tudo isso aqui Essa é É a coisa Viu Ainda mais Tá indo Fazer o que A gente não quer Tem outro que quer A gente não tem poder De Pra poder mexer Né Se um senador Um deputado Os que estão lá Só quer saber Do poder Tem aquele Eu não conheço Assim pessoalmente Diz que é o Representante Cabineiro Que é aquele André Janone Né Mas cara O cara tá lá Vé Mas Tem os bracinhos Curtos também Né Não tem Não consegue fazer Muita coisa Né Essa região aqui Se eu tinha enganado É a região indígena Viu Acho que foi aqui Que tombou Um caminhão Esses tempos Aí na Serra Os caras Tavam pisoteando Em cima do motorista Pra saquear a carga Depois vem a polícia Na outra semana Vão parar A viatura da polícia Nossa Tem um fervo Aqui É tudo Indígena Que mora Aqui Nessa região É descendente De Índio São índios São índios Modernos Não estão Índios Como se diz Nativa Selvaixa Sei lá Como é que fala Olha só Que macio Eu nem sei Do que tá Dentro Caminhão Tá dentro De uma nave Aquela Bula Se pegasse Um coisinho Isso aqui Caiu rindo Que a boca Gente Eu não é Querer dizer Mas é O caminhão É muita diferença Isso aqui Não cansa O caminhão Vai embora Eu Só ponho Um defeito Aqui Dele O Scania Não é defeito Poderia ser Diferente Esse câmbio Que fica aqui Embaixo Perto da coxa Ele seria Aqui em cima Igual do Scania Aqui no volante Debaixo do volante Aí ficava Perfeito Mas Tem aqui Esse modelo Aqui Que é Grudado aqui Do lado Bola Na coxa Igual do Da coletadeira Igual Do Outros caminhões Aí O Volkswagen Também parece Que é assim Aí E o Scania É aqui Debaixo do volante Ali é Tonto Para Scania Naquele sentido Mas não Que incomode Que deixa Deixar de ser Alguma coisa Muito Alguma coisa Fora do comum Que vai Caiu Toba Da Da Pumba Só é Fica pegando Aqui Da coxa Para você Ir lá Para trás Também Ele já É um Pouco Mais Aqui Em cima Onde é Que fica O maneco Desse caminhão Sabe Que é Esse botão Aqui Esse Brick Aqui Não Esse aqui Acho que É freio Para frear Carreta De vez Isso aqui Não é Isso aqui É estacionário Não Não tem Botão Não O som Dele Não sei Se é Só Esse Ou Se Todos Eles Parece Parece Um Guardinho A pilha Aqui Tem Um Auto Falante Aqui Em cima Que sai Bem Ruim Não sei Se Isso É Um Opcional Quando Você Compre Ruim 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 De Som Esse Modelo Aqui Né 2015 O Scania Tem Um Som Que É Fenomenal Tem Tweeter Aqui Nas Colunas Da Porta Esse Aqui É Um Som Bem Churupitinho Aqui Acho E Sai Aqui Em cima Mas Provavelmente Deve Quando Você Compre Você Pode Pedir Né Pra Colocar Também Alguma Coisa Mas Esse Aqui Originalmente Ele É Ruim Um Som Bem Bagabandinho Diferente Do Scania O Scania Tem um som Ali Dentro Que É Muito Top E Quem Conhece Sabe Do que Eu Estou Falando E Sabe Que É Verdade Então Não Adianta Vim E Esse Batente Aqui Do câmbio Que Poderia Ser Ali Na Na Parte Do Olha Como o pessoal Não obedece Eles passam Nas faixas Por cima Da Passa Ou se mata Também Tudo Índio Aqui Maiorinha Mas É Tudo É Questão De Costume É Um Excelente Caminhão Funcionabilidade Perfeita Tem Um Comando De Rádio No Volante Para Atendimento Do Telefone E É Um Modelo Já Seis Anos Atrás Mas É Tá bom O caminhão Tá ótimo Os espelhos São perfeitos Os espelhos Lá Dele Você consegue Ver Tudo Principalmente Debaixo Você tem Uma visão Periférica Total Das laterais Diferente Do Ford Cargo Da Coletadeira Que Você não Vinha Nem Nada Né Esse Aqui O que Danou Se Foi Assim Essa Tela No Vidro Né Cara Não Faz Sentido Sei Lá Alguém Tenta Me Convencer Alguém Tenta Me Convencer Que Essa Tela No Vidro Aí Na Janela É Fundamentalmente Importante Eu Já Falei Viu Já Fiz Um Vídeo Aí Ele Tem Um Fio De Cobre Dentro Isso Aí Tem Muitas Operador Aí Né Autotracks As Coisas Que Existe Isso Aí Isso Aí É Para Não Entrar Quebrar O Por Por Exemplo Se Você Fizer Uma Viagem Só Pode Parar Em Determinados Lugares Aí Se Você Abrir O vidro E Pular A janela Já Não Dá Né Que Dizem Que Faziam Isso Né Onde A Fumaça A Fogo O Motorista Para Não Abrir A Porta Antes De Ter A Tela Ele Abri O vidro Deixava O caminhão Ligado Ia Lá Sei Lá Bater Papo Com As Batonete Tomar Café Sei Lá Num Lugar Que Não Pode Parar Aí Eles Fizeram Esse Esquema Aí Eita Os Indy Vem Com High Lux Aí É Pão Mais Tipo Bacanazado Mas Chegando Em Mauá Da Serra Depois Eu garmo Um pouco Para vocês Com o sol Tá bom Só o ouro Meu filho Que passa Bastante Para Cá Bastante Deu Né Digamos Ele Mexe Não Tá Vindo Passear Para Cá Vou Terminar Essa Diz Aqui Para Vocês Verem Vai Estão Fazendo Uma Terceira Faixa Aqui Olha O freio Motor Cheguei Ajoelhado No chão Muito Bom De freio E o Caminhão Excepcional O freio Você Costou O pé Ele Segura O freio Dele É Bem Melhor Que O Scania Per Menos Os Scania Que Eu Trabalhei Né Os Mais O Scania Mais Novo Que Eu Trabalhei Foi O R 440 Quando Eu Estava Na Adorno Então Fica Bem Claro Isso Né Esses Novos Eu Não Sei Como É Mas Era Bom De Freio Também Mas Mas O Volvo Aqui É Muito Bom De Freio Um Dos Melhores Caminhões De Freio Que Eu Já Peguei Até Hoje Segura Segura mesmo É Uma Encostadinha Segura Estou Com 20 Poucas Toneladas Ali Só Pensa Em Pôr O pé E Já Segura Bastante Caminhões Trabalhando Na Obra De Duplicação Né Muito Caminhão É Essa É Uma Grande Obra Aqui É Uma Uma Citação Bem Rua Gente Porque A Topografia Não Ajuda Muito Né É Muito Morro E Curvo Muito Morro E Curvo Diferente Da 101 Lá De Santa Catarina Né Que Faz O Litoral Ali Vai Até Porto Alegre Lá Era Mais Retas Né Tinha Algumas Coisas De Brejo Essas Coisas Mas Era Mais Reto E Não Tinha A Topografia Era Bem Melhor Né Aqui Já É Mais Pesada Segura Bem Viu Gente Ó Caminho Caminhão Que Oferece Bastante Segurança E Confiança Valeu Pessoal Vamos Terminar Descer Serra Tinha Aqui Vinte Aonde Ela Devia Estar Carlinhos Tinha Dois Eixos Ai Vai Demora Carlinhos Porque Eu Não Estou Com Pressão Não Os Caralho Andam Que Dois Assim Da Agapurta Na Subita Tá Lá Montando As Parafusos Da Roda Besteira Ó Essa Jogada Do Ovo Aqui Ó Essa Inclinação Que Ele Dá Pra Quem Não É Acostumado Se Assusta Sabe Porque Dá Vindo Também Do Teu Lado E Eu Acho Que Eu Tô Com Carga Líquida Aqui Se Não Te Enganado Cuidado Tá Em Obra Aqui Tá Muito Perigo Ter Com Um Pedaço De Ferro Com Parafuso Com Prego Aí Valeu Pessoal Até Mais Deixa Desligar A câmera Aqui Ficou Bacana O Vídeo Né Né